Olá queridos, eu sou o pastor César Tavares e eu quero compartilhar agora uma palavra para o seu coração. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e me segue nas redes sociais. Deus te abençoe. Eu queria compartilhar com você um versículo que está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 8, que diz que E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Eu queria falar um pouquinho sobre o Éden. O Senhor Jesus quando estabelece o seu plano terrestre, ele forma o homem do pó da terra e o coloca no Éden. O Éden, traduzido do hebraico para o português, significa lugar de delícias. O Senhor Jesus colocou o homem no melhor lugar onde ele poderia estar. Um lugar onde ele poderia desfrutar de toda a graça, de todo o alimento, de toda a beleza, de toda a estrutura que Deus havia criado para que o homem pudesse desfrutar. Porque tudo que Deus faz para o homem sempre é perfeito e agradável. E tudo que Deus faz para o homem é para fazê-lo desfrutar da felicidade, da graça, da paz. Por isso que eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Porque o propósito de Deus para a tua vida é que você tenha uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida regrada por todas as bênçãos que só o Senhor pode derramar sobre nós. Interessante que quando Deus forma o Éden, ele coloca o homem no Éden e ele dá para o homem uma esposa. A esposa para o homem no Éden era como se Deus estivesse dando para o homem a única coisa que poderia lhe faltar no Éden. Uma companheira para desfrutar de tudo aquilo que Deus havia colocado nas mãos do homem. Deus foi tão perfeito que deu para o homem tantas coisas para que ele pudesse desfrutar. E vendo que ele estava sozinho, deu para ele uma esposa. E deu para ele a condição agora de poder, junto com a sua companheira, desfrutar de toda a graça, de todo o amor e de toda a perfeição que Deus havia formado para o homem na terra. Só que Satanás, como sempre, quis intervir o propósito e o plano de Deus para o homem e para tudo aquilo que Deus queria estabelecer para a vida do homem. Aí o que Satanás faz? Ele vai lá através da serpente no Éden e tenta e consegue enganar a mulher. Fazendo com que a mulher agora ouça a serpente. E no momento que a mulher ouve a serpente, ela passa agora a pecar contra Deus, entristecendo o coração do Senhor. E eu quero aqui liberar uma palavra para o teu coração. Qual é a voz que você tem escutado? Porque o homem na terra tinha o privilégio de todas as tardes ouvir a voz do próprio Criador. A voz do próprio Deus, uma voz mansa e suave, que sempre lhe abençoava na viração de todos os dias. Mas um belo dia, a mulher decidiu dar ouvido a outra voz, que não era a voz de Deus. A voz da serpente aqui incorporada pelo próprio Satanás. E quando a mulher passa a dar ouvido a esta outra voz, entrou no coração dela a dúvida. Entrou no coração dela um desejo pecaminoso. Entrou no coração dela o pecado. E a Bíblia diz que Deus precisou tirar o homem do Éden. Em outras palavras, Deus tirou o homem do lugar das delícias. Deus tirou o homem do lugar perfeito que ele havia criado por causa da desobediência. Querido, eu não sei como tem estado a tua vida. Eu não sei como tem estado a tua história. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te projetou para a vida. Te projetou para te dar uma vida completa. Uma vida feliz e abençoada. E ele fez para você o Éden. Talvez o Éden que Deus deu para Adão e Eva, nunca mais você possa desfrutar em terra. Mas o Senhor preparou para você uma companheira. O Senhor preparou para você uma família. O Senhor preparou para você pessoas abençoadas que vão completar a tua vida. Que vão completar a tua caminhada aqui na terra. Pastores, uma esposa, filhos, amigos. Tudo aquilo que um homem precisa para ser feliz. Mas o mais importante de tudo isso é qual voz você tem escutado. Porque se você escutar a voz de Deus, a voz de Deus sempre te levará para coisas perfeitas. A voz de Deus sempre te levará para lugar de delícias. A voz de Deus sempre te levará para um propósito pleno. Para um propósito agradável que vai te fazer desfrutar de todas as maravilhas que só Ele pode te dar. Agora, quando você escuta outras vozes que não é a voz de Deus, aí surge um grande problema. Porque a voz de Satanás sempre vai ser uma voz oposta àquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Ele já perdeu a oportunidade de estar nos lugares das delícias. Ele já perdeu a oportunidade de estar com o Senhor nos céus. Ele já perdeu a oportunidade de ter uma salvação. E agora, Ele quer arrancar isso de mim e de você. Por isso, cuidado com a voz que você escuta. E seja direcionado pela voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. E vamos fazer com que mais pessoas possam também ser edificadas pela Palavra de Deus. Um abraço e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Um beijão. 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 Obrigado.